Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje, antes da vinheta aí, quero falar pra você desse... Ah, ia falar, New Beetle, mano, do Mini Cooper, promoção até sexta-feira. Que dia que é sexta-feira? Dia 1. Dia 1? Dia 1, não. Dia 1 é amanhã, hoje não é dia 28? Não, hoje é 27. É, 27, é. Até sexta-feira, dia 1º, Mini, com 20 mil quilômetros, 6 marchas, mecânico top, de R$ 79,900, por R$ 75,00, não perca todas as fotos no site, beleza? www.seclo20antigos.com.br Kleiser 300C, com 26 mil quilômetros, um espetáculo, plástico nassoalho, pneus originais de fábrica ainda, de R$ 69,900, por R$ 65,900, até sexta-feira, depois não reclama que não tem jeito. Fica aí que eu volto já, logo depois da vinheta, para te mostrar um negócio muito legal. Pessoal, voltei, século XX, não é mais uma vez alemão falando, e hoje está muito barulho aqui, me perdoem, vão ter que aguentar os barulhos aí, a parte. Olha que monza bacana, 1988 SLE 1.8, placa preta, novo, novo preto, que dói os olhos, cara. Mas hoje não é a vez dele, hoje é a vez da Pampa, que tantos pediram. Pampa 1991, verde, ela é verde, vou deixar na descrição o nome da cor, verde, 1991 GL 1.8, nova. Esse carro nunca foi restaurado, esse carro era de um senhor que comprou para pescar, acredite se quiser. Então, se você está nervoso aí, irmão, já pega ela e vai pescar também. Então, vou mostrar, tem uns retoquinhos de pintura, como todo carro tem até zero, a maioria tem, carro zero, você não sabe. Tem 143 mil quilômetros, porém, extremamente cuidada. O produtor vai deixar aí umas imagens da parte de baixo dela para você ver. Olha a caçamba, mostra a caçamba aqui. Não mexemos em nada, porque ela é original, verniz das madeiras originais ainda. Então, a gente não quis maquiar, vernizar de novo, para você ver realmente como que é. Os arrebites todos aqui, ó, os arrebites dela são todos originais ainda. Mostra lá, produtor. Vou mostrar aqui os bancos. Cadê? Mike, meu filho, ajuda aqui. Pega esse cara. Não, não precisa mais não, fica aí, fica aí, fica aí, ele está dormindo. Olha o tapete como ele deixou, mostra como ele deixou o tapete. Olha o motorzinho dela, tudo bonitinho, tudo novinho, muito boa de andar. Lanterna Ford original, os piscas originais, os faróis foram trocados. Eu tenho as fotos aí para você ver do farol original, que um tinha uma trinquinha, o outro estava meio soltinho. E aí, o senhor já tinha trocado e deixou. Como ele não liga para esse negócio de arreb, CBS, negócio, o Zé Frizinho. Ah, os faróis são originais, e os piscas, e as lanternas? São, não são, são, não são, é tudo isso aí. Ah, tem ar-condicionado? Lógico que não tem. Ah, tem direção hidráulica? Lógico que não tem. Essa aqui não tem direção nem ar. Essa aqui é para você guardar, porque só valoriza. Ford Pampa, cara, não tem, é muito difícil achar. Temos o barulho da furadeira insuportável, que é a pneumática dos caras, e não tem o que fazer. Mas olha que Pampa bacana. O que mais? Ah, tem um detalhe também, ó. Fusca lá, 7.4, nós abaixamos de 35 para 30 mil. Em breve as fotos no site também. As rodas novinhas, os pneus novinhos. Passa um pouquinho da imagem aí, produtor, para o pessoal ver, que eu volto já. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se gostou, entre em contato conosco aí no WhatsApp, telefone da loja. Vamos começar pelo telefone... Pô, não, não começou onde a gente está. Estamos localizados no Auto Shopping Global, Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105, Santo André, São Paulo. Telefone loja, 11-39-39-0147. Telefone do WhatsApp, 11-947-016455. Beleza? Nosso site, século20antigos.com.br. Nossa, eu estou esquecendo de falar o preço, não deixa eu esquecer. Nossas redes sociais, século 20, veículos de coleção no Facebook e no Instagram. Quer mais no YouTube? Se inscreva no nosso canal no YouTube, dá um clique aqui, no joinha, no sininho, para receber as novidades. Você que assiste e não se inscreve, se inscreve aí para você receber as novidades. Quero agradecer também aí o pessoal do Rio de Janeiro que pediu quando a gente fez o vídeo do Chevette, vendido em um dia após o vídeo. Equipe Los Chevas, é isso? Los Chevas! Los Chevas! Galera da equipe Los Chevas, sejam sempre bem-vindos. Agradecer um amigo hoje que está assistindo lá de... Da Holanda, cara. Da Holanda, amigão. Muito frio aí. Ele me mandou uma foto de como está lá. Mó neve, você é louco. Estou fora de frio. O que mais? Quero agradecer... O que? Quero desistir. Pô, mas o pessoal, por que vocês não vêm falar aqui, meu? Você não deixa. É, agradecer... Eu vou falar, você vai gaguejar. Agradecer a todos vocês também que visitaram essa semana aí. Veio o pessoal de... De onde foi lá? Eu tenho que nos gostar. Ó, Érica, ajuda aí, pô. Santa Catarina. Que Santa Catarina? O outro lá? Ah, é tudo louco aqui. Veio o pessoal de vários estados do Brasil aí visitar, tirar foto, conhecer a loja. Muito obrigado. Muito obrigado a você do Instagram, do Facebook, do YouTube, que compartilham nossos vídeos, que comentam. Mesmo você que fala groselha. Põe um monte de groselhas, consegue pôr? Fala groselha, fala groselha, groselha. Agradecer a você também, Zé Frisinho. O que? De Aracaju. De Aracaju também veio aqui, ó. Muito legal. Você que tem seu carro, quer colocar consignado em nossa loja, eu deixo uma descrição aí pro pessoal. Ó, qualidade versus preço justo é igual a venda. Não tem outra saída. É isso aí. Não dá pra acompanhar os preços lunáticos que acontecem por aí. Então, traz pra nós. Estamos localizados no shopping. Você tem toda a segurança de shopping. O preço dessa pampa, que eu já tava esquecendo, 25 mil reais. Alemão, 25 mil reais numa pampa. É, 25 mil reais numa pampa. Se você achar uma por 15, se você achar uma por 20, com histórico dessa, no estado dessa, traz pra mim que eu compro de você. Porque não tem. Faz cinco anos a última pampa que eu tive, faz uns três anos atrás. Beleza? Pessoal, muito obrigado. O vídeo vai ficar muito longo. Fiquem com Deus. Um ótimo dia pra vocês. Fui. A data. Esqueci da data. Esqueci da data. Hoje é dia 27 do 2 de mil... De 2019. Fui. 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 Fui.